Olá! Pega as inquietas! Tico, eu tô com medo daqui ter caído. Tá, vamos lá? Tá, a gente começa com a mulher, a gente começa com a discussão de 30 segundos... Não, você começa falando 30 segundos, depois o cara que fala mais uns 15, vocês... Primeiro assim, essa primeira é mais séria. Olhando pra câmera? Olhando pra câmera. Quer fazer o cronometrar? Não, não precisa. É, eu prefiro que vocês, pelo menos, façam sinal pro... Pelo menos disparar... Vai trocar? Mas assim, o mais legal é o natural, deixa que depois a gente... A gente se mata lá. Não, finge que você tá explicando o gringo, e você joga a bala de caos. Tomada 1, gravando! Craquete! Bom... ... pessoal... ... por que uma espécie... ... por pouco... ... e... ... e... ... 22h... ... em 20h... ... 20h... ... não sei bem, é 24h ... em 20h É 22h... É 23h! Ok, ok, valeu! Agora você fala e depois o caos te conta como se o caos contasse uma história completamente diferente Você fala uns 10 segundos e o caos começa a... Está começando a chover Fala, vai Está rolando, vai Aleluia Parou aqui? De novo De novo Bem, a gente começou a fazer um vídeo no UK Mas é melhor ver o vídeo A gente ainda está fazendo um vídeo no UK E... Ai, ai Você não sabe o canal? Até o quadro Não, não... Qual o suavie? Uh... Não, não... Não... Ok, ok, ok. Agora faz uma fechadinha só no Tanook. Tanook, você está falando para a câmera, é só você. O Carlos não participa. O Carlos fica quietinho. Pode fechar mais. Silêncio no set, trabalho no dois. Fala aí, pode falar indefinidamente. Bem, a boleta é, basicamente, um jogo onde o New York está ficando. Pode fazer um gesto também. Quando você começa a comer a lasanha, você tem que colocar primeiro o topping e, depois, você tem que pelear a cor e colocar no microfone por 3 minutos. Faz um gesto de meio grandes, assim. E termina fazendo a cabeça. Fala alguma coisa e termina balançando a cabeça. E, é, isso aí, basicamente, isso é, basicamente. Ok? Só faz mais uma diferente de você terminando e balançando a cabeça. Porque isso é aquela saída de Discovery. Tá. Discovery. Silêncio no set, tomada 3. O que acontece? A lasanha é, você pega ela em todas as formas para escolher asas brancas ou asas de verde. O que acontece é, dentro... Você começa a fazer aquela, e a cedo, ela vai acabar ficando grande para conseguir encaixar ela no seu calendário de arte. Pode, pode terminar, porque vai começar a chover. Vamos fazer, enrojar o... Mesma coisa, calma. Termina e faz balançando uma coisa, tem que balançando a cabeça. Assim? Tem coisa assim. Vixe, não é melhor parar um pouquinho? Porque essa chuva vai aparecer. Ah, vamos aproveitar logo. Uma boa, uma boleta. Uma boa, uma boleta. Uma boa, uma boleta. Uma boleta? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, você, ou... É capa de chuva. Tá errado. Então vai, caos. Galera. Olá, e bem-vindos ao Black News. Espera só um segundo, vamos começar de novo. 3, 2, 1... Vai! Olá, e bem-vindos ao Black News. Esse é um bairro do setor assim laboratório. Então você precisa desistir no prêmio. E... Pegar as lasanhas... E 3 potes. E um pão. E um pão. Ótimo. Aí deve ficar alternado, balançando a cabeça. Muito bem, meus amigos. Vamos gravar a cena da briga agora. Fiquei na chuva. A gente tenta no chão começar a rolar. Fui e não vai gostar. Fui e não vai gostar. Fui e não vai gostar. Não, a gente fala assim... Vem comigo e sua voz. Fui e não vai gostar. O que vocês vão conseguir fazer aqui? A gente limpou a câmera. O que vocês podem gravar ali? Vai! Vem cá! A gente vai se brigar. Mas eu estou falando e vocês podem se brigar. A lasanha geralmente faz 3 minutos no Black Crane. 2 minutos. 3 minutos. 2? Não. 3 minutos. 2. 3. 2. 2, eu não tenho minuto! Vai porrada! Ô, caceta, não é? Dois minutos? Dez minutos. Mas é que é o quê agora? Ah, três minutos. Tô achando isso aqui. Não! Tu tá louca? Venham, venham, venham. Pega a cadeira, cadeira, cadeira. Olha o seu pacote. Pegou que eu nem olhei, né? Você não sabe? Ah, fala alguma coisa aí. Pro make-off aí. Tem que é um mundo. Bom, ótimo. Eu nem quero. Vai.